Eu quero que vocês, por favor, abram a Bíblia, Isaías capítulo 6, uma passagem bem conhecida de nós todos, mas que quando o tema é chamado, a gente sempre tem uma necessidade de recorrer a algumas passagens clássicas, como essa do capítulo 6 do profeta Isaías. A princípio, eu ia abordar um outro texto com vocês, eu ia trabalhar aqui sobre Balaam, então uma mudança radical, Balaam para Isaías, mas eu acho que era muito material, eu ia ficar pelo meio do caminho, não ia dar. Então, era trabalhar sobre os perigos e desvios de uma missão antropocêntrica a partir de Balaam. Mas esse texto aqui nos ajuda também a pensar algumas questões sobre o chamado, sobre a perspectiva dessa cosmovisão bíblica e também o oposto disso. Então, Isaías 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de seu manto enchiam o templo, acima dele havia serafins, cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. E clamavam uns aos outros, santo, 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 é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. E as bases das portas tremeram a voz do que chamava e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um polvo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. E tocou minha boca com a brasa e disse, agora isto tocou os teus lábios, a tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, quem irá por nós? Eu disse, aqui estou eu, envia-me. Ele então disse, vai e diz a este povo, ouvindo ouvireis e nunca entendereis, e vendo, vereis e jamais percebereis. Torna o coração deste povo insensível, que os seus ouvidos fiquem surdos e os seus olhos cegos, para que não veja com os olhos, não ouça com os ouvidos, nem entenda com o coração e não se converta, nem seja curado. Então eu disse, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que as cidades estejam assoladas e fiquem sem habitantes, as casas sem moradores e a terra esteja completamente desolada. E o Senhor tenha lançado toda a população para longe dela e a terra esteja totalmente abandonada. Mas, se ainda restar nela a décima parte, também será destruída como um terebinto e o carvalho, que depois de derrubados, ainda deixam o toco. A santa semente é o seu toco. Amém? Deus aplique sua palavra nos nossos corações. Meus irmãos, eu quero começar justamente dando ênfase a uma frase do pastor Jorge aqui hoje à tarde. Ele diz isso como pastor e eu reforço isso também como pastor. Certamente, um dos maiores dramas que a igreja enfrenta no nosso tempo é quando ela conta com líderes que nunca nasceram de novo. e eu penso que se criou muitos conceitos sobre chamados, sobre liderança, sobre vocação que não condiz com as escrituras. Basta alguém ter muito talento, muita desenvoltura, um temperamento carismático. Basta ter eloquência, que essa pessoa se credencia como líder. Então, as qualidades que se procura hoje para um líder segue uma lógica, uma cosmovisão pagã, mundana. E aí onde ia entrar Balaão, cuja formação teológica e moral era pagã. E por isso ele estava tão vulnerável ao mercantilismo, ao relativismo e à própria imoralidade. E, dito isso, é assombroso o fato também, a ênfase que se dá hoje ao que nós chamaríamos de conservadorismo ideológico, como se isso fosse cristianismo. Então, se alguém defende alguns valores do tipo, sou a favor da família, sou contra o aborto, parece que essa pessoa alcançou o protótipo da espiritualidade. E essas coisas necessariamente não fazem alguém cristão, até porque, visto que isso normalmente está influenciado por essa lógica política e ideológica, isso às vezes serve muito mais para defender o status quo de interesse pessoal do que para defender a fé evangélica. É claro que Deus, em sua soberania, vai usar essas coisas de alguma maneira. Mas isso não credencia. Aliás, só para dizer, dá dois exemplos. Primeiro, o de Codemus, um cara conservador, dentro de um padrão moral elevado, que veio com um discurso aparentemente agradável e aceitável em relação ao Cristo, mas ele disse, se você não nascer de novo, você não tem lugar no reino dos céus. E o que dizer de Paulo, que quando ele levanta o seu currículo, ali em Filipenses, capítulo de número 3, parece irretocável, mas ele diz que nada disso ele considerava, digamos, como alguma justiça válida, porque tudo isso era apenas esterco. E que ele precisou abrir mão desses pressupostos, dessas prerrogativas humanas, para que ele pudesse conhecer a Cristo. Então, certamente, Paulo era um sujeito exemplar, moralmente falando. Aqui nós temos Isaías. Eu fico pensando que Isaías, como um bom judeu, um bom judeu, entre aspas, ele jamais diria, sou um homem de lábios em curva. E que, consequentemente, ele jamais estaria apto para exercer o ministério que ele exerceu. Aliás, ele jamais suportaria as implicações que eram inerentes ao ministério que Deus tinha para ele. Então, nós temos hoje uma crise de vocação. Eu tenho lidado muito com essa perspectiva, como professor de seminário. O Jorge aqui sabe disso. Como líder nacional, passei dez anos no departamento teológico, examinando candidatos para ordenação. E me deparei com cada coisa que era absolutamente assustador. Você imaginar que alguém estava vindo ali, enviado pela sua igreja, depois de passar no seminário. E ele não sabia absolutamente nada de Bíblia. E ele não sabia descrever sequer sua experiência de conversão. Depois eu fui presidente da denominação por dez anos. Andando de oito anos. De igreja em igreja. Conversando com pastores. E quantas vezes eu chegava em igrejas e conversava com os crentes, com os irmãos de um modo geral, com os líderes. E as pessoas estavam dizendo, olha, nós temos tudo nessa igreja. Só não temos mensagem. Só não temos evangelho. E as vezes uma igreja ficava assim, pastor, e aquele povo me dizia, pastor, mande um pastor para cá que pregue a Bíblia. Porque o pastor aqui, ele fala contra o PT, contra o comunismo, contra isso, mas não fala o evangelho. Nós temos que ter muito cuidado. A pregação do evangelho, antes de ser o ante, antes de ser a negação de alguma coisa, é a afirmação da verdade de Cristo. E o fato é que há muitos pastores que não têm mensagem. Há muitos púlpitos que estão vazios. E se aqui, hoje, nós temos candidatos ao ministério, subentende-se que o tema desperta isso em vocês. A ideia do chamado. Nós temos que atentar aqui para alguns princípios que eu acredito que estão desaparecendo na perspectiva da vocação e da missão. Você fala em missão do ponto de vista estratégico. Você fala em missão do ponto de vista do preparo. Mas do preparo da língua, que é importante, da cultura, que é importante. Mas, às vezes, não se pergunta pela própria espiritualidade do candidato ao ministério. A teologia sistemática, a história da igreja, tudo é importante. Olá! Essa mensagem foi gravada durante a Consciência Cristã. Participe da próxima edição. Clica no link e se inscreva gratuitamente. Vejamos aqui. Olha para esse texto. O rei Osías acabou de morrer. o contexto é completamente desolador. Há uma instabilidade. Mas, meus irmãos, o texto diz que, mesmo em tempos de caos, onde parece que nós estamos escandalizados, admirados, perplexos, não esqueça. tudo muda. Outro dia era pandemia, agora é a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Outro dia, o Rio de Janeiro estava se desmanchando, mas, precisamente, Petrópolis, com as chuvas, mortes, e tudo isso traz-nos dor, tristeza, inquietação. Mas, nós devemos lembrar uma coisa em meio ao caos. Tudo muda. mas, Deus está sentado no trono. E, por mais que tudo que a gente enxergue seja sinais do pecado, toda a terra está cheia da glória do Senhor. Por mais pessimista que seja a minha visão em relação ao mundo, eu tenho que olhar o mundo a partir dessa visão. Deus está no controle e os raios da sua glória ainda são capazes de superar a escuridão do pecado. Sempre será. Mas, aqui, eu quero observar algumas coisas. E, a primeira coisa que eu quero destacar é a seguinte. Todo conhecimento que um vocacionado, que um cristão, que uma pessoa tem de si mesmo, se não estiver precedido do conhecimento de Deus, é falso. Ok? Um vocacionado precisa conhecer a si mesmo. Hoje, há uma busca pelo chamado autoconhecimento. O grande Sócrates já dizia, conhece-te a ti mesmo. Mas, não esqueça, sempre que você olha para você com as suas próprias lentes, você tem um conceito errôneo de si. Normalmente, um conceito vaidoso, um conceito orgulhoso, um conceito presunçoso, um conceito que não corresponde à realidade. Já se disse que normalmente nós somos quem pensamos que somos, quem os homens acham que somos e quem Deus vê que somos. E o fato é que Isaías, antes de ter uma visão de si, ele tem uma visão de Deus. E o Deus que ele vislombra a partir dessa visão, não é também um Deus contemplado com a ótica pagã, com a visão pagã, com os óculos do próprio mundo. Nós não podemos pensar Deus com os olhos da cultura. Nós temos que contemplar Deus a partir do modo como ele se revela. E como é que Deus se revela aqui? Deus se revela como Deus que é Senhor, soberano, que está sentado no alto sobre o trono e que tem o controle de tudo. Como é que Deus se revela aqui? Como Deus majestoso. Como é que Deus se revela como Deus que é o alvo da adoração da sua criação? Os seres celestiais criados por ele exaltam ele. E aqui aparece o atributo de Deus, e aí você encontra isso também no livro que o Jorge falou do Adabo Pink, aquele que é certamente o atributo de Deus mais mencionado em toda escritura, a sua santidade. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e essa santidade, essa transcendência de Deus, essa separação de Deus, de tudo quanto ele criou, de tudo quanto existe, que coloca ele nessa condição suprema, também imanentemente faz com que isso se manifeste na sua criação, sobretudo no seu povo. Toda a terra está cheia da sua glória. Essa glória de Deus pode ser contemplada através da criação, através de seus atos redentores e de uma maneira única, através de Jesus Cristo, que é a encarnação do Deus vivo. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Queridos, então, é com essa visão de Deus que Isaías constrói agora uma visão de si. Era difícil você imaginar que um judeu se declararia pecador. Vocês se lembram dos dias de Jesus? Nos dias de João Batista, eles dizem, olha, você está pregando a mensagem certa, mas para o auditório errado. Nós não temos pecados. Como é que a gente vai se arrepender se a gente não tem pecado? Mas quando Isaías tinha essa visão da glória de Deus, da santidade de Deus, da majestade, do senhorio, aí o que ele diz? Ai de mim, sou um homem de lábios impuros, e o meu povo? Habito no meio de um povo, de impuros lábios, eu vi a face do senhor, eu contemplei a sua glória, e eu vou morrer, eu vou morrer. Então perceba que Isaías não tinha essa visão de si, do seu pecado, da sua miséria, da sua natureza corrompida, nem tampouco daquilo que está no seu entorno, o seu povo, até que ele tivesse uma visão de quem Deus é, até que saibamos quem Deus é, não podemos saber quem somos. Lutero diz assim, a prova máxima do pecador é ele não conhecer o seu próprio pecado. O fato, porém, irmãos, é que vivemos numa época humanista, em que o conceito que o homem constrói de si mesmo, em geral, é muito elevado, comparado com aquilo que está revelado sobre a nossa natureza. Calvino diz assim, que ninguém adquire conhecimento certo a si mesmo, de si mesmo, até ser trazido face a face com Deus. Ninguém obtém conhecimento correto de si. A psicologia não ajuda você a conhecer a si mesmo, até que você seja levado a Deus face a face. E aí, Calvino continua, até que olhemos mais alto do que a terra. Parecemos semideuses para nós mesmos, quando, porém, aprendemos a considerar as perfeições de Deus. Nossa justiça é vista como iniquidade, nossa sabedoria como estúcia e a nossa força como fraqueza. Amém? Qual é o problema? É que nós estamos aprendendo que precisamos conhecer Deus, conhecer a igreja, conhecer a nós mesmos, conhecer o ministério, chamada, vocação, a partir de valores que são valores da cultura. E o que menos importa é o que a escritura diz. Mas aqui, nós precisamos aprender isso. Um vocacionado, ele precisa, em primeiro lugar, conhecer a Deus para que ele conheça a si mesmo, para que ele tenha clareza da glória de Deus e da sua miséria, da santidade de Deus e do seu pecado. E, consequentemente, ele se depare com uma necessidade, que antes de ser daqueles para quem ele vai pregar, é uma necessidade dele mesmo. A necessidade de ser confrontado por Deus para que seja curado das suas mazelas. Mas aqui eu passo a uma segunda questão. Um dos segundos, o segundo grande mal dessa época quando o assunto é ministério, chamada e liderança, primeiro é esse, é que as pessoas nunca conhecem a Deus, elas não podem conhecer a si mesmo e elas são pedra de tropeço para a igreja. Pessoas que não são ensináveis, que nunca se humilharam, que nunca se quebrantaram, a concepção que tem de Deus é de um ídolo. a segunda é essa aqui. É que a segunda tragédia maior é quando alguém diz eis-me aqui sem que nunca tenha dito aí de mim. Então, se faz uma conferência missionária, chama as pessoas lá na frente e está todo mundo dizendo eis-me aqui, vou para o seminário, quero ser pastor. E em muitos lugares não vai mais para o seminário. Basta uma reunião de três dias aí, alguém põe a mão na cabeça e diz você já tinha um são e você já é pastor, estudar para quê? aí aparecem os teólogos do Twitter, os teólogos do do Facebook, que sabem tudo e que nunca estudaram nada e que nunca aprenderam nada. Mas o problema maior não é esse, o problema maior é esse que eu estou mencionando, elas aprendem a dizer eis-me aqui sem que nunca tenham dito ai de mim. aqui percebe o seguinte, quando ele se depara com quem Deus é e consequentemente com quem ele é, vem um clamor do seu coração, de quebrantamento, de humilhação, de súplica, ai de mim, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo impuros lábios. Diz que ele é tratado, porque vem lá um um ser celestial com brasas tiradas do altar, toca nos seus lábios, simbolizando a remissão de pecado, a redenção e ele é curado do seu mal e o texto diz, depois disso, ele ouviu uma voz que dizia, a quem enviarei? Quem há pode ir por nós? E aí ele disse, eis-me aqui. Sabe por quê? Porque o chamado não pode preceder a salvação, nem a santificação, nem a regeneração, nem a justificação, mas essas coisas precisam preceder o chamado. Alguém que diz, eis-me aqui, precisa lembrar o dia em que ele disse, ai de mim, e precisa continuar dizendo, ai de mim, ai de mim, ai de mim, porque não sei pregar, ai de mim, porque não sei evangelizar, ai de mim, porque não sei orar, ai de mim, porque estou caindo outra vez nos mesmos pecados, ai de mim, porque eu preciso da tua graça, ai de mim, para eu suportar os desafios do ministério, e meus queridos, na medida em que nós nos deparamos com essa capacidade de súplica, de quebrantamento, de dependência de Deus Todo-Poderoso, é que de fato ele vai moldando o nosso caráter, ele vai nos tornando aptos para fazer a obra dele, e o fato é que a visão aqui não pode ser da teologia da prosperidade, então evangelho coach, terapêutico, aqui tem que ser a perspectiva da renúncia, do comprometimento, do despojamento, do quem quiser vir após vir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e só então siga-me. Perceba que o vocacionado, antes de olhar para qualquer coisa que diga ao seu, diga respeito ao seu interesse, ao fato de que ele deseja se completar em alguma área, se autoafirmar, se tornar midiático, famoso, importante, ele tem que estar desejoso de morrer para si, só assim ele poderá ser benção no reino de Deus, então o texto diz que aquele Isaías depois diziai de mim, ele pôde dizer eis-me aqui, e quem é que está dizendo eis-me aqui? Alguém que teve uma visão da glória de Deus, alguém que teve uma visão do seu pecado, alguém que foi capaz de clamar pelo socorro que vem do alto, para obter o perdão, a graça e a remissão dos seus pecados, e a alguém que agora vislumbra o chamado de Deus, na dependência de Deus, confiando na graça de Deus. Olá, essa mensagem foi gravada durante a consciência cristã, participe da próxima edição, clica no link e se inscreva gratuitamente. Terceira coisa, é que se nós temos um chamado e queremos cumprir bem esse chamado. Antes de estarmos interessados no nosso sucesso ministerial, nós temos que estar comprometidos em ser fiel à pregação do evangelho de Deus. Se alguém entrar para o ministério, porque quer obter sucesso, naturalmente vai ter que negociar o evangelho. Mas se alguém quiser ser fiel ao evangelho, naturalmente vai ter que negociar o seu sucesso. e é interessante porque Deus chama Isaías, ele diz aís-me aqui, mas quando Deus descreve a natureza do seu ministério, convenhamos, é para ele dizer, não, sim, tudo bem que eu disse, mas eu não sabia direito o que eu estava fazendo e agora eu gostaria de ir embora. Eu acho interessante quando Deus chama Abraão, ele diz, Abraão, você vai deixar sua terra, sua parentela e eu vou te levar para uma terra que eu te mostrarei. Eu vou te mostrar depois. Então perceba que não há aí, do ponto de vista humano, uma segurança. Ele não tinha lá um, sabe, um mapa Google para guiar. O senhor ia dar o roteiro da viagem depois. Hoje, quando alguém quer fazer a missão, quer todas as garantias, quer ter a certeza de que aquele caminho é absolutamente seguro, sustentável, financeiramente, que ele vai se dar bem, que as estruturas eclesiásticas vão favorecer suas expectativas. E quando isso não acontece, ele abandona o ministério. Não abandona mais, viu? Esse tipo de gente não abandona, ele deturpa o evangelho, mercantiliza para satisfazer suas aspirações ambiciosas. Agora, observe, aqui eu vou fazer questão de ler na íntegra, mais uma vez, o que acontece a partir do verso 9. Eu acho interessante porque, normalmente, as pessoas leem até o verso 8. A quem enviarei? Quem há de por nós? Respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Para aqui. Só que, o duro da história vem depois. Olha só, então, ele disse, vai e diga esse povo. Observe que o vocacionado, ele não tem uma mensagem. Ele recebe uma mensagem. A mensagem não é dele, é de Deus. Isaías não tinha uma mensagem. Deus disse, agora eu vou dizer qual é a mensagem que você vai pregar. E qual era a mensagem? Ouçam, vai e diga a este povo, ouçam, ouçam, mas sem entender. Estou lendo agora na Nova Almeida atualizada. Vejam, vejam, mas sem perceber. Tornem sensível o coração deste povo, endureçam-lhes os ouvidos e fechem os olhos deles. Para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e se convertam e sejam curados. e sejam curados. Então, eu perguntei, até quando, senhor? Dá uma paradinha aqui. Eu disse, ó, você foi chamado, você vai pregar a mensagem que eu te mandar. E a mensagem não é nada popular, não é nada agradável. E preste atenção, pelo visto aqui, você não terá muita coisa em termos de resultados. a olhos nus, a olho nu, você não terá muita realidade. E é nessa hora que brota no coração do vocacionário uma pergunta. Até quando? Sou pastor de uma igreja há praticamente 30 anos. E, às vezes, a sensação é que tem pessoas que estão lá desde que eu cheguei e que elas não mudam. Você está pregando a mensagem e elas não mudam. E você tem que lidar com os mesmos pecados e elas não mudam. E você pergunta, até quando? Um ano, senhor? Dois anos? Três anos? Mais 30? Até quando? E quantas vezes você diz, eu vou embora? eu acho que não tem mais o que fazer por aqui. Até quando? E, meus irmãos, sobretudo no início do ministério, você é tentado a abandonar a igreja difícil por uma igreja fácil. E quem disse que isso existe? isso é ilusão. O que você precisa saber é que você está pregando o que Deus mandou e que não importa até quando, Deus vai fazer aquilo que lhe apraz. E aqui, observe a continuidade do texto, porque Isaías faz essa pergunta e a resposta parece que também não é muito desejável. até quando eu parei aí, né? Versículo o quê? 11. Até quando, Senhor? Ele respondeu, até que as cidades estejam em ruína, ou seja, na medida que você estiver pregando, as coisas vão piorar. E fique sem habitantes. É claro que ele está apontando para as perspectivas de juízo que Deus traria sobre a Síria, depois sobre, em relação à Síria, depois à Babilônia, mas ele está dizendo, fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, a terra esteja em ruínas e devastada e o Senhor afaste dela o povo. No meio da terra sejam muitos lugares abandonados, mas se ainda ficar a décima parte dela tornará a ser destruída. Como o terebinto, como o carvalho dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco, assim a santa semente será o seu toco. Amém? O texto vai dizendo, você vai pregar e à medida que você vai estar pregando, a coisa vai piorar. Mas presta atenção. E aí eu conheço essa figura que está sendo usada aqui. É quando o sertanejo ele pegava uma árvore e cortava todinha até o final do tronco. E ele pegava o resto daquelas coisas que ele cortava, botava em cima do tronco e ele queimava. E ficava só aquele carvão. E aí isso não era muito comum, mas de vez em quando caía a chuva, né? E quando a chuva caía, você olhava para aquele toco, preto, carvão e começava a brotar aqueles galinhos verdes. E é isso que Isaías está falando. Ainda que essa nação, por causa do seu pecado e por rejeitar a palavra do profeta, ainda que se torne como um toco, um carvão, mas se eu mandar uma chuva, ela vai florescer. O que é que fica claro? É que a obra é uma ação da soberania e da graça de Deus e sempre foi assim na história da redenção. Quantas vezes Israel de fato parecia esse toco como, por exemplo, quando se encontrava na Babilônia, mas Deus trouxe essa nação de volta, renovou o seu pacto e levou adiante a história da redenção para que, dali, nascesse Jesus o Redentor. Então, assim, se nós encararmos o ministério na perspectiva de resultado, de riqueza, de sucesso, na maioria das vezes, a gente vai ter que abandonar ou vai ter que colocar água no vinho, né? Vai ter que misturar ali com alguma coisa para baratear o preço do do discipulado, tornar o evangelho atrativo e, atender às nossas demandas. Mas o fato é que nós estamos precisando de vocacionados que, antes de tudo, tenham uma visão de Deus e uma visão da sua própria realidade a partir daquilo que ele sabe sobre Deus. que, antes de dizer sim para o ministério, diga sim para o Salvador. E que, antes de pensar na sua glória, pense na glória do evangelho. E que, antes de pensar no seu sucesso, pense em cumprir fielmente a missão que Deus lhe confiou. a despeito diz, John Wesley disse o seguinte, Deem-me cem pregadores que nada temam a não ser o pecado e que nada desejem a não ser Deus. Sejam eles clérigos ou leigos, eles sozinhos abalarão as portas do inferno e estabelecerão o reino de Deus na terra. George Field pregando um sermão chamado Sistema da Graça sobre Jeremias 6 e 14 curam superficialmente a ferida do meu povo dizendo paz, paz, quando não há paz. Ele disse o seguinte, do mesmo modo que Deus não pode conceder maior bênção a uma nação ou a um povo do que dar-lhes ministros fiéis, sinceros e retos, a maior maldição que Deus poderia manter, mandar para um povo seria dar-lhes guias cegos, impenitentes, carnais, mornos e incapazes. Todavia, em todas as épocas, tem havido muitos lobos em vestes de carneiros que profetizam palavras mais suaves do que as permitidas por Deus. Os pregadores da prosperidade, os pregadores terapêuticos, eles pregam palavras mais suaves do que aquelas permitidas por Deus. e como diz o Hitchfield, se um pastor, um líder consagrado e dedicado a Deus é uma bênção, o contrário, é uma maldição. Então, que antes de dizer eis-me aqui, Senhor, você possa dizer ai de mim. uma das coisas que eu mais fico temeroso é quando eu vejo alguém para o ministério como se estivesse indo para um desfile de moda, como se não soubesse o peso do que é o chamado, as responsabilidades e as implicações disso, como se aquilo fosse simplesmente uma conquista, uma glória. Quando você olha para a Bíblia, os homens de Deus, eles, eu ouvi uma frase, acho que Jorge também já ouviu, que é o seguinte, se Deus não lhe chamou, seja um voluntário. a pior coisa que pode ter é um voluntário no ministério, tem que ser chamado, tem que ser vocacionado, e é claro, aí ele vai ser um voluntário, mas por causa do chamado, e não porque ele se ofereceu, não porque ele achou bonito, não porque um dia ele queria estar pregando na consciência cristã. então que Deus nos ajude, Deus nos abençoe para que esses princípios determinem o nosso compromisso com a obra missionária. Ok, podemos passar para as perguntas, caso os irmãos tenham perguntas. Pode dizer o seu nome e fazer a sua pergunta. mais esperando, eu gostaria de ouvir essas comunidades sobre o direcionamento, eu e o presidente daqueles critérios, e a vice-de-fora de uma suposição pessoal de alguns outros chamantes, e não por isso, essa história que ele tiver que ir atrás, vou tirar a máscara porque não tem que falar, mas estou falando de proteger bem, eu entendi que na suposição de um chamado pessoal, devemos dar uma olhada nessas características que são básicas para se tornar genuíno um chamado e todas as dúvidas serem dirimidas. A questão é um pouco que eu tenho a perguntar, não é tão alto, não é, chega ao patamar de um chamado para um pastorado, mas uma observação que eu tenho feito para mim mesmo esses dias e que não tenho obtido respostas, talvez eu possa ter de você, pastor. tendo a vista que as igrejas tem muitas igrejas que estão crescendo e muitas já enormes, eu percebo nelas um chamado e assim uma convocação para vários departamentos das igrejas, para várias funções e tem chamado a atenção a questão do discipulado, então eu tenho visto na igreja que algumas pessoas se candidatam para o discipulado entre outras funções dentro da igreja, então assim como é que é para ser feito esse critério de escolha vindo da direção para a captação dessas pessoas, eu entendi que eu entendo também já que esses critérios deveriam ser os únicos, mas tendo em vista a funcionalidade, a necessidade de funcionalidade da igreja e a crescente demanda dessa funcionalidade, muitos se oferecem, muitos nem estão aptos, não é? E muitos são muito sinceros, muitos estão realmente querendo aparecer, mas muitos estão querendo ajudar e muitos não têm nem orientação, nem instrução, então o que eu queria saber é, não estou com até o discipulado propriamente dito, que é uma área que me interessa muito, quais são os critérios além desses, esses são os principais, mas os critérios mais formais do ponto de vista do conhecimento, que uma pessoa que vai promover o discipulado, como é que deve ser feita essa captação pela liderança e como deve ser esse aprendizado? Aham, veja, vamos pensar aqui do ponto de vista da pessoa em si, às vezes a pessoa diz, olha, eu queria saber como é que eu posso descobrir o meu dom, para qualquer área de atuação dentro da igreja, mas também para o ministério pastoral, seja para exercer esse trabalho de presbítero, diácono, em qualquer área da vida da igreja. Eu diria o seguinte, só como a gente descobriu os nossos dons trabalhando na obra de Deus, envolvendo-se nela, participando diretamente, e é a partir daí que a própria igreja vai identificar o vocacionário e vai legitimar essa vocação, porque Deus é quem chama, mas é a igreja que identifica, é a igreja que reconhece o chamado. Tem gente que diz, eu quero ir para o seminário, porque Deus me chamou para o ministério e você olha para aquela pessoa, ela não tem compromisso, com o culto, ela não tem compromisso com a evangelização, ela não tem compromisso com a oração, ela não tem compromisso com contribuição, ela não tem compromisso com nada, ela não se sobressai do ponto de vista da estatura espiritual em relação aos demais, pelo contrário, sua vida está muito abaixo da média, mas ela diz que Deus chamou, e ela diz, não, eu sei que sou chamado, não preciso que ninguém diga que eu sou, só que você é chamado para a igreja, para exercer o ministério na igreja, então é a igreja que tem que dizer que você é chamado, não basta ser só você. Agora vamos para esse outro lado, está aqui a liderança do outro lado, pastorei aquele rebanho, como é que a gente vai identificar quem de fato está apto para desenvolver funções? Primeiro, é observar quem está sendo fiel no pouco, não posso colocar alguém aqui no muito, ou num pouco mais, se no pouco ela falha, se coloca aquela pessoa para ensinar no departamento infantil, ela falta, ela não se prepara, ela tem dificuldade de se relacionar, ela não tem paciência com criança, e depois ela aparece dizendo agora que tem chamado para outra coisa, ou que quer fazer outra coisa. Bom, como é que foi aqui? E, portanto, ela tem que honrar, ela tem que dar sinais claros de que naquilo que ela serviu, ela serviu bem, para poder dar um passo adiante. Mas uma outra coisa, qual o grau de comprometimento dessa pessoa com a igreja? com a pregação, com o culto? Outra coisa, qual é a estatura espiritual que ela revela? Como é que ela lida com os problemas, com as frustrações? Como é o seu casamento? Como é o seu testemunho? Como é o seu namoro? Enfim, como é que a pessoa vai discipular? Se ela não tem exemplo, ela não é exemplo dos fiéis? Como é que ela vai discipular? Se ela não estuda, não lê, não tem conteúdo? Se sua vida espiritual é volátil? Se ela é problemática, ela tem dificuldade de se relacionar? Para onde ela passa, ela cria contendas, intrigas? Então, tem gente que, às vezes, quer estar lá na frente por causa dos holofotes. E aí, eu acho que o desafio da liderança, às vezes, é justamente encontrar quem não quer. as pessoas tímidas, pessoas reservadas, que, às vezes, têm sim capacitação, mas ficam ali porque têm medo, têm vergonha, precisam ser trabalhadas nesse sentido. E, às vezes, meus irmãos, o ministério de Deus é exatamente para essas pessoas, para quem não quer, como Moisés, que não queria, para Jeremias, que não queria, acho que, apesar de não quererem num primeiro momento, e Deus decidiu usá-las em suas fraquezas, em suas inabilidades, e Deus faz isso para a sua glória. Então, eu acho que o critério do pastor, da liderança da igreja, da própria igreja, em selecionar pessoas para exercer ministérios, é um trabalho realmente muito criterioso. e eu vou dizer uma coisa, cada vez mais, você tem menos gente querendo se dedicar a algum ministério na igreja. E não é por nada, não, é porque elas já não encontram mais tempo para o Senhor. E aí entra o altíssimo grau de secularização, em que as pessoas querem viver uma vida cristã à margem da igreja e à margem do próprio Deus. E elas não estão dispostas a renunciar coisas para servirem ao Senhor. De modo que cada vez mais a igreja está entrando num processo de terceirização. Ela tem que pagar pessoas para fazer a obra. Porque não tem pessoas desejosas de servir ao Senhor por um simples ato de que Deus lhe concedeu um dom e ela quer ser bem encaixada dentro do corpo para exercer sua função. Ou que ela ama Deus e quer ver o bem da sua obra. Aí sim, a gente precisa investir muito em treinamento para gerar essa conscientização e esse despertamento dentro da igreja. E eu estou certo que esse é o caminho. Treinar, treinar, discipular e despertar dons. Porque uma igreja com uma liderança forte, sólida, comprometida e espiritual é uma bênção para a igreja. E isso termina produzindo multiplicação de líderes. Isso é uma bênção. E é uma bênção para o pastor. Ele não tem que cobrar o escanteio e correr para cabecear. Amém? mais? Boa tarde, irmãos. Pastor, como identificar se o desejo que temos pelo ministério vem de Deus ou de nós mesmos para não caímos nesse erro de ao invés de ser uma bênção acabar destruindo, fazendo a igreja sofrer? E se vem de Deus, como perceber isso se nós humanamente falando achamos muito difícil exercer esse chamado? eu diria que Deus vai de muitas maneiras testificando o nosso coração. Eu vou contar assim rapidamente um pouquinho da minha experiência. O pastor Jorge Nade citou aqui que muitos de nós queremos ir ao seminário só para conhecer mais de Bíblia. E esse era o meu caso. Eu saí lá do Apodi no Rio Grande do Norte vim aqui para o Betel em João Pessoa mas numa escala de 1 a 100 se eu colocasse ali 100 opções de desenvolver uma profissão uma vocação o ministério pastoral seria o último. Eu não queria ser pastor. Se tem alguém que tinha preconceito com pastor era eu apesar de crente. E aí eu chego no Betel e nos dois primeiros anos eu fui me dedicar a uma congregação no bairro dos Ipês que era uma favela uma congregação de uma outra igreja no bairro Beira Rio e eu me dediquei ali eu evangelizava eu trabalhava com criança eu visitava eu aconselhava eu expulsava demônio tinha muito demônio lá e e eu ia toda quarta-feira para lá e eu ia todo sábado e eu tinha amor por aqueles irmãos e por mais que eu não quisesse ser pastor eu me vi pastor ali cuidando daquelas pessoas amando aquelas pessoas me dedicando a elas então para mim esse foi o testemunho mais eloquente que Deus usou para me persuadir de que eu não poderia ser apenas aquilo que eu planejei que era voltar para a minha cidade ser um presidente de mocidade auxiliar o pastor e pregar assim itinerantemente aceitando convites como de certa forma esse era o ministério que Deus pediu para mim e continua eu continuo pregando por aí mas eu descobri que eu não podia fugir do ministério pastoral e aí é interessante quando eu pregava aos domingos eu me sentia muito realizado porque eu gritava muito suava muito dava o meu melhor ia para casa e disse acho que foi bom né deve ter o povo deve ter entendido alguma coisa não é possível mas aí quando era na quinta-feira que eu tinha que voltar para ministrar a doutrina eu me sentia muito inseguro muito incapaz já entrando no outro ponto porque eu tinha muita dificuldade de ensinar e é interessante que hoje eu gosto mais de ensinar do que de pregar ou seja um outro dom Deus foi me dando e foi desenvolvendo conforme a necessidade do ministério então eu quero dizer isso Deus nos capacita de acordo com os desafios que ele põe em nossas mãos Deus não vai Deus não vai querer que você produza muitos tijolos sem dar palha isso quem faz é faraó né Deus é é gracioso se ele colocou uma missão em suas mãos ele vai te capacitar então nosso desafio é entender e isso é um ato de humilhação que a gente tem que depender de Deus a gente não pode confiar na nossa capacidade na nossa força né a gente normalmente quer que Deus dê o pão pro resto do ano e Deus diz não é o de cada dia entendeu pra você depender humilhar-se todo dia então o ministério é isso você tem que se sentir incapaz todo dia como é que eu vou pregar hoje o que que eu vou pregar hoje o que que eu vou fazer com aquele casal tá em crise na igreja como é que eu vou ajudar aquelas pessoas então você tá diante de situações completamente novas todos os dias e você precisa depender de Deus e saber que ele capacita então isso é uma coisa esse testemunho que vem da experiência esse testemunho que vem do Espírito Santo testificando em nossos corações mas uma coisa eu lhe digo se você tem dúvida e se você quer tirar essa dúvida você é casado pergunta a sua esposa você tem amigos pergunte os seus amigos pergunte os seus pais pergunte o seu pastor pergunte os irmãos mais experientes da igreja você acha que Deus tem um chamado pra mim? porque é como eu disse se você tem um chamado de alguma maneira se já aflorou ou vai aflorar mais cedo ou mais tarde então é como um perfume você colocou todo mundo vai sentir o aroma é difícil você olhar pra um vocacionado no dia a dia dentro da igreja e não perceber isso o dom flora isso transcende a ele mesmo é uma dádiva de Deus pra abençoar o seu povo tá bom? então estica aí essa experiência procura refletir sobre isso e quanto a capacitação lembre-se Deus nunca vai mostrar pra você o que ele vai requerer de você amanhã mas ele vai te capacitar pra cada dia e isso vai agregando vai multiplicando vai aperfeiçoando e você vai encarando novos desafios na medida que Deus vai colocando no seu caminho Deus abençoe isso era aqui que encerrou até a próxima obrigado gente Deus abençoe que Deus levante aqui novos vocacionados da glória Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe